CAPÍTULO XIII E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jifuné. Da tribo de Issacar, Gijial, filho de José. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodí. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadí, filho de Susí. Da tribo de Dã, Amiel, filho de Jumali. Da tribo de Hazer, Setur, filho de Miquel. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vovsi. Da tribo de Gade, Juel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oseias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes. Subi por aqui, para a banda do sul. E subi à montanha. E vede que terra é. E o povo que nela habita. Se é forte ou fraco. Se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má. E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, à entrada de Amate. E subiram para a banda do sul. E vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Cezai e Talmai, filhos de Anac. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o val do Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram àquele lugar o val de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de quarenta dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cades. E, tornando-o, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe, e disseram, Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os Amalaquitas habitam na terra do sul, e os Eteus, e os Jebuzeus, e os Amorreus, habitam na montanha, e os Cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente e possuámo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passámos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.